Pra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Eu vim aqui meio que de improviso conversar com vocês por conta de dois acontecimentos. Morreu uma cineasta bastante importante pro Brasil chamada Suzana Amaral e eu também assisti um filme chamado Pacarrete, que é um filme nacional. E esses dois acontecimentos convergem de alguma maneira e me fizeram refletir sobre algumas coisas em relação à arte e em relação aos artistas. Então esse vídeo vai falar bastante sobre o artista, a arte, sobre a solidão, sobre o esquecimento. A Suzana Amaral, ela ficou bastante conhecida pelo primeiro longa-metragem dela de 1985, que foi A Hora da Estrela, inspirado, baseado no romance homônimo da Clarice Lispector. E eu falo baseado e inspirado porque a própria Suzana Amaral, ela não gostava de dizer que era uma adaptação. Ela dizia que ela fazia uma transmutação. Ela trabalhou em todos os filmes dela com a base na obra literária, né? Então ela pegava os livros, não fazia uma adaptação direta, ela reconstruía a partir da essência da narrativa, né? E tinha uma coisa bastante interessante que eu vi numa entrevista com ela, que ela nunca dava de imediato o roteiro pros atores lerem. Ela falava assim, lê o livro. E depois ela passava um tempão conversando com os atores e descobrindo coisas e falando sobre coisas dos personagens. E depois que eles estivessem bem íntimos dos personagens, aí sim ela entregava o roteiro pra eles. Então ela tinha um método bastante específico de trabalhar. Suzana Amaral, ela morreu ontem e ela morreu aos 88 anos e ela fez apenas três longas metragens ao longo da sua vida. O primeiro foi A Hora da Estrela, o segundo foi em 2001, muitos anos depois, com o filme Uma Vida em Segredo. E depois ela fez um último filme em 2009 chamado Hotel Atlântico. E depois disso ela não conseguiu produzir mais nada. Eu sei que ela tinha vários projetos engavetados e ela não conseguia tirar esses projetos da gaveta por falta de patrocínio, por falta de incentivo do governo. E no final das contas ela se foi porque as pessoas se vão, né? A gente tá marcado pra morrer em algum momento dessa vida. Então por isso que a gente precisa valorizar os artistas enquanto vivos. E agora o que resta é só aproveitar as obras que ela deixou pra gente. No caso, essas três longas e uma série de documentários, né? Que ela produziu, curtas documentários. Ela começou a carreira de cineasta dela bem mais tarde, né? Ela primeiro casou, teve nove filhos, uma história doida. E aí ela foi estudar cinema, ela fez cinema na ECA, na USP. E depois ela foi estudar fora do Brasil, nos Estados Unidos. Ela fez um curso, um mestrado, se eu não me engano, em edição. E aí a essa altura ela já é praticamente uma senhora, né? Quando ela começa a atuar no seu primeiro filme. Mas a experiência dela vem de antes. E a protagonista desse filme é uma atriz bastante conhecida, que ficou bastante conhecida por conta da Hora da Estrela, chamada Marcella Cartacho. E na época a Marcella tinha 20 anos e ela foi premiada em Berlim, ganhou o prêmio de melhor atriz. Foi uma coisa absurda na carreira dela. Tem até uma entrevista que ela fala que a carreira dela começou no auge, né? Então que ela ia ter que aprender a lidar com esse lance de, de repente, os próximos trabalhos não serem tão incríveis quanto o primeiro, né? Porque geralmente a gente vai aos poucos e chega lá no ápice em algum momento da vida, né? Enfim. E aí ontem, no mesmo momento que eu tava vendo um filme chamado Pacarrete, eu soube da notícia da morte da Suzana Amaral. E Pacarrete é um filme que ia estrear agora em março de 2020 nos cinemas oficialmente. Ele estreou ano passado, em 2019, no Festival de Gramado. E tem como protagonista a atriz Marcella Cartacho. E é o filme de estreia de um diretor chamado Alan de Berton. Então ele é bem jovem, esse diretor. É o primeiro longa dele. Esse filme ganhou um edital de baixo orçamento. Pacarrete é a história de uma bailarina. Ela já tá bem velha, ela já viveu os seus anos de ouro da carreira artística dela. Ela foi bailarina, ela foi professora. E ela teve a oportunidade de ir na juventude estudar num colégio interno, que proporcionou ela a fazer aulas de piano, a estudar francês e a estudar balé, enfim. E aí depois de muitos anos ela volta pra cidade natal dela, que chama-se Rússias, que fica lá no Ceará. E aí ela, quando tá voltando pra cidade dela, a cidade vai comemorar 200 anos de existência. E ela quer fazer um show pra cidade, pra homenagear, que é um show, um espetáculo de balé. E aí a história começa a se desenrolar. E essa personagem, a Pacarrete, ela é inspirada numa mulher que existiu mesmo em Rússias, que o diretor conviveu com ela. E esse filme vai falar dessa bailarina que chega nessa cidade pra cuidar de uma irmã que tá doente. E ela já é uma senhora. E aí ela é meio que deixada de lado. Ela não é tratada como ela gostaria de ser tratada. Ela é marginalizada pela sociedade, o pessoal da cidade, a secretária lá do prefeito não quer que ela faça o show dela lá. Porque, imagina, vai ser uma comemoração que vai ter forró, que tem a ver o balé. E aí o filme vai te conduzindo por essa história dessa bailarina. E aí você começa a se tornar tudo muito esquisito, porque ela tem uma interpretação totalmente diferente do restante dos personagens do filme. Ela é mais histriônica, né? Ela é mais exagerada, ela tem uma voz bastante aguda. E a expressão corporal dela também é mais expressionista do que dos outros personagens, enfim. E você vai tendo um estranhamento que você chega a pensar que a mulher enlouqueceu. Mas aos poucos você vai vendo que, na verdade, assim, ela é uma artista que ela tá querendo se expressar. Ela não consegue deixar a arte dela de lado pra se expressar. A partir do momento que ela deixar essa arte de lado, ela morresse, sabe? E aí você começa a ver igual uma personagem que, na verdade, ela tem uma austeridade, assim, uma autoconfiança. Porque ela teve um passado de sucesso, mas que ao mesmo tempo ela é profundamente solitária. E ela se sente frustrada de não conseguir permanecer fazendo a arte dela. E eu não vou contar muito mais do filme, porque eu não quero dar spoilers. Eu vi esse filme no festival que tá tendo do Itaú. É uma espécie de pré-estreia que você paga 10 reais e você pode assistir até domingo agora, dia 28. Mas, provavelmente, depois você consegue assistir. Eu vou deixar as informações na descrição. A grande pira dessa história é que a gente vai ver uma artista que tá tentando se expressar. E chega uma certa altura que ela vai ensaiar o número de balé dela, porque ela não desiste de querer se apresentar no festival da cidade, sabe? E aí ela vai querer ensaiar ali dentro da cozinha dela pra irmã dela e pra uma moça que trabalha lá na casa. E aí ninguém quer saber dela se apresentar, dela mostrar lá pra eles. E aí ela fala uma hora assim, vocês são iguais aos outros, vocês não valorizam a arte. E quando ela fala isso, o filme vai entrando num outro campo, que é um campo da solidão do artista. E como que ninguém o compreende, na verdade. Tudo isso é feito de uma forma absolutamente poética. E ainda mais que ela é uma bailarina, né? E tem vários momentos a personagem, a pacarrete, ela dança. E é muito bonito, muito delicado e beira uma loucura, né? Que é essa loucura que as pessoas às vezes falam que os artistas são malucos, né? E aí você vê que ela tá frustrada ali, porque na verdade ela vai cair no esquecimento. E aí eu fiz uma associação, gente. Foi tudo muito maluco mesmo. Eu fiz uma associação desse esquecimento da pacarrete com o esquecimento da Suzana Amaral, sabe? Que ela não conseguiu produzir mais nada, porque não havia verba. Uma mulher que começou a carreira dela com um puta sucesso. E no final das contas, isso acaba não significando nada. Ela cai no esquecimento, né? A cineasta. E a pacarrete no filme também acaba caindo no esquecimento. E ela se enclausura ali naquele mundo dela. Aí eu lembrei da Macabeia, né? Porque até então a Marcella Cartacho foi a minha eterna Macabeia, né? Porque a gente tem essa referência que é muito forte dela. E a Macabeia também no final da história, atenção spoiler, ela morre, né? E na versão da Suzana Amaral do cinema, a Macabeia morre, mas depois o filme ainda continua um pouquinho além. A Macabeia corre lá pros braços do gringo e tal, como se a vida continuasse após disso, né? Eu tive essa epifania em relação ao fazer artístico, ao artista e o quanto que a gente realmente tem que valorizar os artistas enquanto vivos. Eu sempre falo sobre isso, né? Mas isso bateu muito forte depois que eu vi A Morte da Suzana Amaral, depois que eu vi o filme Pacarrete. Então fica aqui a minha recomendação desse filme novo e fica aqui a minha recomendação pra vocês assistirem A Hora da Estrela, caso vocês não tenham visto. Tem disponível no YouTube inteirinho, gente, na íntegra. E é isso por hoje, tá bom? Espero que vocês também procurem assistir um Pacarrete, que é um filme nacional que era pra estrear agora em março e no final das contas a gente tá nessas estreias pelas plataformas digitais. Então é um filme que talvez não agrade a todos, porque ele tem uma linguagem bem específica, ele é mais lírico, né? Mas eu acho que ele tem tudo a ver com a nossa cultura, sabe? Com o que é o Brasil, com uma das coisas, com um dos elementos que compõem o Brasil, que é essa coisa mais folclórica, sabe? E que a gente às vezes deixa de lado, principalmente a gente, pessoas como eu que mora mais pro centro, né? São Paulo, cidade grande, enfim. Convido vocês pra apoiarem o canal, caso vocês não apoiem ainda. Agradeço muito a quem já apoia o canal, isso me ajuda pra caramba. Todas as informações estarão aqui na descrição do vídeo. E curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos. A gente se vê no próximo. Um beijo imenso e tchau! E curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos.